Fala pessoal, quem está falando aqui é o Leonardo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como criar uma thumbnail para o YouTube usando o Photoshop o Photoshop que todo mundo reclama que é uma ferramenta difícil e eu prefiro usar ele, o Photoshop, do que o Canva que também é uma ferramenta ótima para quem está começando mas o Photoshop tem umas vantagens que são a qualidade que você consegue dar de acabamento você tem muito mais recursos para quem quer se desenvolver, vale muito a pena se aprofundar um pouquinho mais nessa ferramenta se você gostou do tema desse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal vamos lá para a minha tela agora então vamos lá gente, vamos iniciar nossa aula aqui sobre thumbnail é muito fácil criar a thumbnail no Photoshop a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o arquivo, o formato do arquivo então a gente vai aqui, o Photoshop está em inglês, mas eu vou traduzindo em File, vai em Arquivo, New, Nova então bota aqui, 1280x720 esse é o formato padrão das thumbnails, só que se você estiver trabalhando no formato maior você tem que adequar aqui 1920x1080 você vai adequando aí ao formato ok, começamos aqui eu vou mostrar agora aqui, vou mostrar um previsto como é que vai ficar lá na frente é isso aqui que você vai ver, eu fiz o recorte na edição do vídeo se você gostou da ideia desse vídeo, já clica o like aqui, já deixa seu like se inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre que eu postar um vídeo você vai receber e vai poder acompanhar aí essas novidades todas então eu vou voltar para cá primeira coisa, o Photoshop trabalha com ferramenta de seleção aqui que você seleciona a maior dificuldade das pessoas é trabalhar com layers então assim, o background já sempre fixo, você não consegue mexer, não consegue fazer nada aqui nele, basicamente você pode até pintar aqui, mas depois você fica preso e você pode criar aqui, layers, está vendo aqui nesse atalhozinho aqui cria um layer novo e você pode até ocultar aqui esses quadradinhos de sinal que o fundo está transparente e depois você pode criar um layer ou excluir um layer vamos trabalhar aqui com uma ferramenta que ela já cria automaticamente o layer como você cria que é essa ferramentinha aqui, da ferramenta do retângulo eu vou tentar fazer da forma mais, existem várias formas de fazer qualquer coisa aqui no Photoshop mas eu vou tentar fazer da forma mais fácil para vocês essa ferramenta do retângulo aqui é como se fosse um vetor então você pode deformar ela, ou seja, transformar, esticar sem que deforme, tá? então existem várias formas vou criar um retângulo simples aqui para fazer nessa barra de baixo clica duas vezes no layer do retângulo ele vai abrir essa caixa aqui dos estilos de layers, tá? então você pode criar aqui um gradiente aqui dentro o que é isso? você vai ter uma ferramenta específica aqui aqui você vai criar o seu layer clicou, eu vou fazer um degradê de preto aqui, seguindo um pouco o padrão do meu canal, tá? então já tinha um preto ali vou criar um preto um pouquinho menor aqui você pode mudar a angulação se quiser botar a luz vindo de cima eu costumo botar assim nessa ferramenta, quando você transforma ela ela mantém a luz sempre no mesmo lugar vou apertar aqui CTRL T que eu vou angular um pouquinho essa ferramenta aí eu já duplico aqui para outro layer então eu vou apertar o ALT e arrastar apertando o mouse porque ele vai duplicar repara aqui, ó que se eu mexer no ângulo de luz posso botar noventa graus aqui também tá? ele ajustou deixa eu ver se aqui ele já fez também às vezes ele não fez mas vou botar noventa graus aqui também para ficar a luz vindo no mesmo lugar e ficar com uma padronagem bem interessante vou clicar aqui para criar um outro retângulo para pegar o background todo tá? e esse background vou clicar duas vezes com o botão direito também vou criar um outro gradiente só que eu vou clicar aqui nos tons de amarelo primeira cor e a segunda cor vou botar um um laranja tá? como a luz está vindo de cima eu vou inverter aqui, ó aí fica ao gosto, tá? você pode trazer para cá que aí você traz o amarelo um pouquinho mais para dentro da imagem é como se o amarelo fosse deslocado o ponto de daqui para aqui para dentro então você bota mais área de amarelo e menos área de menos área de de laranja ok eu acho que está legal assim tá? é se você quiser por acaso mexer em alguma coisa mexer em tamanho aperta CTRL T, ó ele vai criar essas areazinhas aqui e você pode aí fazer uma transformação só que a vantagem é que não deforma quando você faz isso ele aparece um pouquinho deformado aqui mas é só impressão se você clicar em outro layer ele já mostra que não deixa eu voltar se você errar não se desespere não fica não fica não fica com medo porque basta você voltar aqui no histórico tá? e você consegue aqui pegar todo o histórico que você fez tá? essa é uma das vantagens você não perde trabalho aqui no Photoshop para falar em perder trabalho vamos salvar esse arquivo para não dar problema eu tenho uma pasta aqui no meu arquivo tirei várias fotos com vários tipos de expressão e a partir dessas expressões eu vou fazer várias carinhas depois eu vou ensinar fica até o final desse vídeo que eu vou ensinar a vocês como é que você consegue fazer essa thumbnail em 5 minutos tá? você cria você vai gastar a primeira vez um tempo maior fazendo um template mas depois que está pronto você cria qualquer capa de thumbnail em menos de 2, 3 minutos tá? é muito rápido tá bom isso aqui vamos abrir ver se está no foco ó então vamos fazer agora aqui a seleção da imagem né? pega aqui essa ferramenta que é o laço poligonal poligonal o laço tá vendo? tem uma setinha assim só manter pressionado uns 2 segundos que vai abrir ali a opção você clicou vamos lá dá um zoom aqui ó aperta a barra do teclado mantém o botão esquerdo no mouse e arrasta a imagem pra onde você quiser aí ó que aí você consegue fazer isso pra ficar mais fácil de achar o ponto não ficar clicando sem saber onde está clicando eu recomendo você aperta a barra de espaço que aí vai aparecer a mãozinha você pode manipular aqui arrastar pra qualquer lugar tá? e e control mais você chama o zoom você dá um zoom na imagem então o primeiro ponto é fundamental você clicar aqui ó e a partir daí você vai clicando um pouquinho mais pra dentro tá? pra não ficar com uma bordinha então é imperceptível isso a distância mas se você chamar se você avançar no branco ali você aparece arrasta a mãozinha com a barra de espaço tá vendo? pra você manipular essa é a vantagem do camba em relação ao camba né? eu vou tentar acelerar aqui a imagem pra vocês não ficarem muito tempo aí mas ó só um detalhe aqui no cabelo ó dá um control mais aqui pra chamar chegar um pouquinho mais perto não precisa ser perfeccionista pra não gastar muito tempo não clica muito rápido porque se você clicar duas vezes ele vai fechar o laço tá? ele tá abrindo um laço aqui ó quando acontecer isso aconteceu com aquele emílio rápido eu falei você volta aqui mais ou menos no ponto e continua depois se tiver algum errinho ali você volta pra corrigir quando chegar aqui no final ó traz uma reta essa parte tem que tomar atenção tem que tomar cuidado pra o laço não fechar e dar trabalho depois ó então se aproxima aqui quando fizer esse zerinho aqui ó sinal que tá tudo ok fechou o laço dá um control menos pra poder voltar no zoom aqui tem um atalho do teclado que é a melhor coisa pra você aprender que é control J que é você duplica o layer só o que tá selecionado tá vendo aqui ó tá pronto tá selecionado o que que eu vou fazer agora eu vou pegar o outro arquivo aqui ó isso aqui não sei se você quiser salvar deixa salvo também tá vai um window aqui pra poder abrir a janela que tava fechada vem e arrasta aqui ó é só arrastar pra cá pronto posso fechar aqui tá não vou salvar tá vendo que a imagem tá aqui tá com uma nitidez legal ela veio um tamanho bem interessante é você pode mexer aqui na imagem pra ajustar o contraste ó brilho e contraste você pode deixar com mais brilho né ou mais escura vai depender aí como tiver a qualidade da sua foto já que vai tirar foto pra botar no canal vale a pena investir um pouquinho mais de tempo pra botar uma luminosidade legal pentear o cabelo né botar aparecer na cabeça inteira sem cortar nenhuma parte tá ok lembra aquela ferramenta clica duas vezes aqui ó vamos botar uma bordinha branca clica duas vezes no layer então vem aqui em stroke essa aqui que seria contorno tá então vou botar branca tava no preto ok eu costumo botar uns 15 não ficou muito 10 eu costumo botar 15 mas é porque eu trabalho às vezes com resolução maior você pode selecionar aqui também ó ver um preview acho que tá bom aqui 8 9 ok já tá pronto aqui vamos fazer o seguinte agora vamos colocar um texto seleciona a ferramenta de texto aqui ó tá simples assim vai colocar criar thumbnail thumbnail já tá com a fonte padrão que eu uso aqui tá então eu vou duplicar só pra mostrar pra vocês aqui pra não ó dupliquei apertando alt eu cliquei no alt e arrastei tá se você quiser mudar a cor vem aqui ó preto quiser mudar tamanho ctrl T que aí você ó ctrl T aí vai aparecer esses quadradinhos aqui pega aqui tá bom é se você pegar e botar perto da bordinha aqui você pode rotacionar pode chegar no meio aqui e colocar eu gosto muito de botar um lado assim mesmo o que eu botei no fundo então eu uso até a caixinha aqui pra poder alinhar aperta o shift pra não deformar tá criar thumbnail vamos botar aqui ó depois que definir o lugar o tamanho aperta enter tá preto sobre preto caramba não tô enxergando calma fica tranquilo vamos botar aqui ó mudar a corzinha aqui você pode eu vou fazer o seguinte ó a cor do texto você pode mudar em vários lugares você pode mudar aqui ok você poderia mudar aqui dentro também botando aqui ó color tá vendo color layer você pode mexer na cor aqui ó ah eu quero botar um verde e você pode mexer na opacidade mas a opacidade ó ela vai dar em relação ao fundo mas dá pra fazer coisas bem interessantes com isso tá então vamos lá criar thumbnail a outra achei que fosse precisar não precisou thumbnail tá certo confere se tá escrito certo pra não dar bobeira tá e aqui agora ao invés de botar photoshop eu acho mais interessante colocar ó aqui é o canal tá gente então olha o padrão das thumbs que eu uso eu sempre tô achando até que tem muito texto então eu vou ensinar a fazer isso a criar um padrão e depois você replicar vamos botar aqui ó vamos lá photoshop icon 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 ícone vamos em imagens tá vendo essa aqui essa aqui tá ótima tá com formato bom deixa eu ver se eu consigo achar outra melhor tá boa essa aqui ctrl c copiar imagem né ctrl c botão direito copiar imagem o photoshop você pode colar direto aqui ó ctrl v viu já veio pra cá o photoshop deixa eu ver o logotipo dele é bem conhecido então se eu botar assim ele vamos reduzir aqui pra ver se tá legal ó tem que pensar na redução e eu acho que ainda vale botar o logotipo do vamos botar aqui youtube deixa eu botar aqui ó youtube icon vamos ver se eu 1024 uma dica boa seleciona aqui o botão direito copiar imagem no photoshop se você for clicar aqui vai ficar difícil de você editar aperta o ctrl n que ele já vai abrir uma imagem já vai abrir uma caixa pra você colar a imagem do tamanho da imagem que vem certinho tá então com atalho de teclado é ctrl n ctrl v tá o que que eu vou fazer aqui eu vou usar a borracha mágica esse aqui ó apertou aqui dentro da borracha se não tiver selecionado bota borracha mágica eu posso selecionar aqui ó aqui a sensibilidade e aqui é o o antieles é é pra não ficar pixelado recortado ali então eu venho aqui ó e tiro o branco não apareceu não apareceu porque eu tava ah tá ele cortou dentro branco dentro também vamos voltar tá vamos tirar esse aqui ó ela vai selecionar contigo ele vai selecionar tá vendo ó agora ele vai selecionar só o que tá na é aonde ele encosta tá o branco que tá aqui se eu clicar aqui ele também tirava tá se eu quiser tirar o vermelho ele tira o vermelho se eu quiser clicar no preto a borracha tira aqui tá vendo isso aqui é fantástico mas é bom você ficar atento porque as vezes ele leva ele deixa uns pixelzinhos então já tá cortado vou selecionar aqui pra poder não levar uma imagem grande com algum tipo de lixo arrastar pra cá pra dentro tá já fechei a caixa ali ele podia ter ficado um pouquinho melhor mas tá bom quando eu reduzir não vai aparecer então aqui ó já que eu quero criar o artubinário para o YouTube eu vou botar aqui ó não sei nem se fica muito muita informação vamos botar aqui que chama atenção tá ah Leandro tá estranho tá sem profundidade tá bom realmente eu posso botar uma sombrinha aqui ó eu selecionei aqui o Photoshop outra dica boa anota aí se quiser selecionar o item seja o formato que ele for aperta ctrl e clica aqui dentro ó tá vendo vai aparecer aqui dentro da caixinha ele vai selecionar aqui a sua imagem se for meu rosto também é uma coisa ó ctrl tá vendo selecionou aqui você não precisa ficar resselecionando nada tá essa ferramenta aqui eu uso muito então vamos lá tô aqui no logotipo vou botar só um pra ensinar pra vocês nem usaria mas um drop shadow que é uma sombrinha aqui ó que vai marcar o fundo do logotipo eu posso aumentar aqui a distância da sombra tá ó deixar ela mais vou botar 20 acho até muito 20 com 20 aqui eu posso pegar aqui mexer na opacidade e na cor opacidade pra ficar mais forte ou mais fraca o padrão é 75 eu costumo fazer o seguinte eu costumo pegar a cor no fundo tá pra não ficar não ter tanto impacto assim ficar tão agressivo posso copiar isso aqui pra poder duplicar esse estilo aqui também ó fica um pouquinho interessante às vezes ele ver drop shadow vou copiar a cor ali que eu tinha pego no fundo podia simplesmente pegar e botar aqui ó 20 20 tá ele vai criar essa aqui acho que nem precisa tanta sombra se você achar que tá dando um tá vendo aqui ó que aquela borracha mágica não recortou bem eu podia ter pego também a imagem png mas eu fiz pra mostrar pra vocês seleciona tem a manhãzinha aqui ó vai em select ó modify contract bota aqui um pixelzinho que ele vai comer pra dentro ó tá bom o que que eu faço aqui eu inverto ó select inverte que ele vai inverter a seleção o que era pra dentro ele vai fazer pra fora e deleto tá vendo agora aqui então ele deu uma ele correu pra dentro a seleção né e eu excluí essa bordinha entendeu se tiver dúvida se não ficar legal o resultado vem aqui no histórico ó e volta tá bom bom eu acho que tá legal aqui a essa thumb tá se quiser se mexer um pouquinho mais no contraste aqui acho que pode mexer um pouquinho mais no contraste eu venho sempre aqui no ruim saturation que é onde você aumenta a saturação ó não é o caso de ficar assim e tirar totalmente mas normalmente o padrão é zero eu puxo um pouquinho pra dar uma corzinha mais saudável ali né se quiser escolher um pouquinho dou um ok posso aumentar mais um pouquinho o contraste ó dá um pouquinho mais de contraste aqui por aí se não tiver aparecendo é aqui ó eu acho que tá ok tá tá bom salvou pra ficar guardado isso aqui é muito importante que faz parte da dica que eu vou mostrar pra vocês tá que eu vou mostrar até agora ah tá uma coisa que é importante faz sempre a redução dela ó aqui no caso é control menos pra ver se tá dando pra ler ó eu nem sei se esse thumbnail eu vou fazer o seguinte aqui ó vou deixar só thumbnail seguir as orientações do meu mentor tá eu faço muito ajuste com a setinha tá então tá pronto salvei vamos fazer o seguinte agora vamos exportar você pode exportar isso aqui ó é aqui ó file save for web isso aqui ó tem um atalho também que eu uso muito esse atalho aqui é um dos atalhos maiores que eu conheço mas eu uso muito alt shift ctrl s tá pode parecer besteira mas ele é uma das ferramentas que eu mais usava os atalhos que eu mais usava eu posso salvar tanto em jpeg aqui com a qualidade ele diz o tamanho aqui é 215 ou pode botar também em png 24 aqui né que seria a quantidade de cores tá o png tem a vantagem que é uma imagem transparente é jpeg tá certinho aqui salvar e vamos salvar o preview aqui da thumbnail que é criar já tinha até salvo uma que eu tinha feito tá agora eu vou ensinar pra vocês a dica que eu falei que é a dica pra fazer isso em 2, 3 minutos tá deixa eu abrir o arquivo aqui eu deixo o photoshop aqui ó thumbnail 23 aí essa aqui tá pronta quando eu salvo eu deixo dentro da pasta salva tá então eu tenho aqui ó eu posso desligar aqui as imagens já tem outras ó já tem aqui do do youtube tem tudo preparado eu tenho vários rostinhos tá então se eu quiser desligar esse rosto aqui sorridente botar assim cara de espantado eu boto se eu quiser usar assim ó sério se eu quiser pensativo tá aquelas fotos todas que eu tirei sempre que eu preciso eu vou armazenando tá aquela como eu queria usar ela não apareceu e outra coisa é o seguinte eu tenho aqui meu padrão de cores aqui tá vendo assim ó o segredo deixa eu botar deixa eu ligar novamente aqui ó pensativo tá bom eu venho aqui e em vez de preto eu substituo por um por um vermelho já tem o formatinho todo aqui tá aí eu posso substituir a fonte por preta né tanto em cima quanto embaixo posso tem também a texturazinha não sei se dá pra ver aqui ó é que eu boto ela no overlay overlay é um formato que tá vendo o formato normal da imagem é esse aqui ó normal com opacidade 100 essa é a imagem que eu peguei quando eu boto aqui deixa eu até voltar a opacidade dela eu boto o overlay que dá um brilho tem o multiply também tem alguns que vai depender do uso aí tá o overlay ele dá um aumentado no brilho então assim eu tô usando amarelo mas se eu quiser usar vermelho ó tá pronto se eu quiser usar azul tá pronto tá aí é só mexer na cor da fonte ou no objeto deixa eu ver se tem outros objetos aqui é que às vezes eu dou a limpada mas isso aqui por exemplo ó tá vendo eu tenho outras ó do google site foi aqui só que eu uso amarelo porque dá mais contraste mas se você quiser ah eu quero trabalhar com verde porque eu falo de comida natural ok ah eu quero trabalhar com vermelho porque eu falo de amor ou rosa porque eu falo de de alguma coisa feminina aí é com você tá mas é importante você saber que tá aqui os padrões estão criados e você vai ter sempre esse arquivinho aqui que você vai sempre salvar dentro da pastinha né que aí você vai agregando coisas aí de vez em quando vale a pena fazer a limpa tá pra não ficar um arquivo tão pesado mas ó na época que eu trabalhava com com esse tipo de padrão aqui ó já fica aqui pronto aqui dentro ó tá vendo então você pode mexer como você quiser criar padrões de tipo assim ah eu quero criar uma playlist específica a playlist é fundo amarelo a outra playlist é toda fundo verde a outra playlist eu falo com eu boto esse padrão aqui que aí você mantém e sempre obviamente ter mais de uma variedade de 10, 15 carinhas aí e fazer aquilo que eu falei pega um dia que você tá se sentindo bem cabelo cortado que tá com com a pele boa né e faz isso tá e pra alterar o texto eu só altero aqui ó então é se fosse agora aqui ó thumbnail tá eu tiraria aqui uma dica tá uma ferramenta de seleção botão direito do mouse você escolhe eleia tá mais fácil de você em vez de ficar procurando aqui tá arrasto pra cá tá pronto tá se eu quisesse botar outro também ó ah mas Léo quer ver vamos comparar aqui deixa eu voltar aqui ó pra não vamos voltar no histórico pronto isso aqui é o histórico salvei pra minha bobeira ó essa aqui foi a que eu criei e essa aqui eu criei menos de um minuto né tá ah mas pô olha eu gostei aí dessa carinha aí tá com cara de triste pensativo não tem problema quer que eu fique com ó quer sorridente quer sério quer sorridente quer espantado quer assim tipo entusiasmado é isso tá então eu costumo botar o rosto assim porque o ideal é o ideal é você colocar aparecendo branco do olho tá e você cria uma identidade visual tanto no formato da fonte no formato aqui da cor no formato da tá vendo aqui ó tem as pastinhas todas todos que cada um tem um arquivo do photoshop vamos criar esse novo aqui deixa eu botar vou botar old vou botar velha pra saber que de repente a partir de agora eu vou começar a usar esse padrão novo aí que ficou bonitinho tá se quiser botar na textura que tá sentindo falta da textura que é isso aqui ó vamos ver se vai ficar legal eu posso arrastar pra cá tá vendo aqui ó eu tenho que botar embaixo de tudo pra não ficar sobreescrevendo nada ó tá aqui ó quem tava sentindo falta da textura se você é que sentiu tá aqui pra você se quiser botar em cima aqui também do pretinho eu não tô sentindo tanta diferença tá espero que você tenha gostado dessa dica aqui né porque eu acho que é depois que você cria uma vez você vai ter o trabalho uma vez depois que você cria cara é muito fácil você deixar guardadinho ali cuidado pra não perder esse arquivo né ele tá todo dividido em camadas você pode editar a hora que você quiser quando quiser exportar vai no save for web tá ou por aqui ou por esse atalhão aqui e pronto eu vou deixar na descrição dois links o primeiro link ele vai ter uma explicação maior sobre se você quiser aprender mais sobre photoshop ele vai te ensinar mais sobre photoshop tá e eu acho que é fundamental uma ferramenta que você não usa só pra fazer thumb você usa pra tudo na vida tá toda hora você precisa editar uma imagem e vou deixar o segundo link que é o seguinte se você tá começando a trabalhar hoje com marketing digital ou como marketing de afiliados a partir do momento que eu estudei esse método eu aprendi do zero e ele me ajudou muito tá a partir disso aí que eu dei um salto e evoluí bastante tá então assim se você não quiser gastar tempo aprender sozinho segue esse tutorial né esse método passo a passo aí que vale muito a pena eu recomendo tá pra você então assim se você gostou desse vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho pra você receber os meus vídeos deixa um comentário se você teve alguma dúvida que você não entendeu que você achou que pode melhorar e a partir disso aí eu posso criar novos vídeos pra você tá bom um grande abraço e até o próximo vídeo